Não sei se vocês viram, mas saiu hoje o meu Reaction Letterbox do jovem Vini Mendes, que era o fã de Nolan, que a gente brincou ontem e tudo mais. E, gente, assim, uma primeira coisa que a gente precisa ter em mente aqui. Por mais que durante o Reaction Letterbox, vez ou outra, eu fale sério com vocês, eu aborde determinados temas de maneira séria para vocês serem apresentados a determinados tipos de filmes e tudo mais, no geral, o Reaction Letterbox é uma brincadeira. Vocês sabem que é uma brincadeira. Entretanto, surgiu uma questãozinha nesse vídeo, nos comentários, que eu quero trazer aqui para vocês para a gente conversar. Um comentário que, assim, diga-se de passagem, eu tenho certeza que foi um comentário de boa, tá ligado? Não foi nada demais o comentário, foi um jovem falando uma boa, uma percepção que ele tem acerca dos meus vídeos, das pessoas que me seguem, segundo ele. E o comentário é esse aqui. Olha só. Foi o Gui Menicucci. Ele diz o seguinte. Professor, o que você morou na mente do jovem cinéfilo é brincadeira. Todos estão trocando a Nolanzice por filmes que você recomenda, mas são sempre os mesmos. Falsa Loura, Amor à Flor da Pele, Ram... Antes, a lista de favoritos do pessoal era a da revista Bula, que a gente sempre comenta que, no início, a cinefilia, ela sempre vai na direção de... Ah, descobrir que tem coisas novas no cinema. O que a gente faz? Vai na internet e busca o melhor filme de todos os tempos. E aí está lá a revista Bula. E aí você vê lá o Clube da Luta, o Domino de Darko, a Milipulância, as porcaria e... Desculpa, porcaria não. Mas esses filmes iniciais, digamos assim. Né? E segundo o querido aqui, nós teríamos uma mudança de perspectiva a partir de alguns críticos de cinema que apresentam um determinado tipo de filme, no qual ele me insere nesse sentido, falando que, quando eu apresento esses filmes para a galera, a galera passa a enxergar o cinema a partir dessa visão, da minha, por acaso. Né? Antes, a lista de favoritos do pessoal era a da revista Bula. Agora é a que você recomenda. Parece que ninguém consegue sustentar o próprio gosto e fica imitando o seu ou de algum cinéfilo cult para se sentir acolhido pelo meio. Querendo ou não, você está construindo um gosto e uma demanda. Que doideira. O que você fala, que é bom, todos concordam sem questionar. Até quando não gostam. E assim, eu concordo em partes com o nosso querido de fato. Tá? Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem um ano de acesso à plataforma do curso com todas as aulas lá já disponíveis. linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. São duas aulas novas todos os meses, mas as aulas já disponíveis na plataforma. O que você vai encontrar por lá? A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, cinema novo, cinema clássico, cinema moderno, tudo. E você pode conferir todas as aulas já disponíveis na plataforma na página do Instagram do curso, arroba Introdução ao Cinema. E aí vocês vão me dizer, nossa, Felipe, só isso que tem no Introdução ao Cinema? Que absurdo! Pô, cara, tem uma porrada de aula lá disponível pra você. Duas aulas novas todos os meses. E você ainda quer mais? Então toma mais. Além das duas aulas novas todos os meses, o Introdução ao Cinema também tem uma terceira aula bônus, ao vivo, onde eu seleciono dois filmes referentes às aulas daquele mês, pra que a gente possa discutir os temas daquelas aulas a partir desses dois filmes. Esses encontros acontecem sempre na última terça-feira do mês referente. Mas calma, se você não puder participar ao vivo, as aulas ficam gravadas. Então é isso. Ao assinar o Introdução ao Cinema, você tem um ano de acesso à plataforma, com duas aulas novas todos os meses, mais uma aula extra, onde a gente discute as aulas daquele mês a partir de dois filmes específicos no encontro ao vivo. Espero que curtam. Qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês podem chegar no meu Instagram, perguntar tudo o que vocês quiserem sobre Introdução ao Cinema, mas o que eu posso garantir é que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faça parte da Introdução ao Cinema. Quando ele diz aqui pra gente que, querendo ou não, você tá construindo um gosto e uma demanda, que doideira, é verdade. É real. Porque é aquilo que eu sempre digo pra vocês. Gostos são construídos. E quando eu digo que gostos são construídos, é pra que a gente tenha compreensão que não é só o capitalismo que molda os nossos gostos. O capitalismo, ele nos apresenta uma estrutura dominante e hegemônica que, através da indústria e cultura, molda esses nossos gostos na direção de construir demandas. Mas, durante a nossa vivência, a existência, desde que nós nascemos, esse gosto está sendo construído. Está sendo construído por nossas relações amorosas, com nossos amigos, com as nossas parceiras e parceiros, com as nossas amizades, enfim. Nossos gostos, eles vão ser construídos pelos nossos conhecimentos adquiridos, pelos livros que lemos, pelos filmes que vemos. Tudo isso vai moldando o nosso gosto. Inclusive, o sistema produtivo pelo qual estamos inseridos, onde essa indústria e cultura impõe determinado tipo de produto para que seja massivamente apresentado. Beleza? No meio desse caminho, porventura, o Gui e outros muitos conhecem determinados críticos de cinema. E esses críticos de cinema, inevitavelmente, vão apresentar referências. Vão apresentar referências. Referências essas que, porventura, são diferentes do que massivamente se apresentam na indústria e cultura. Significa que a gente é outsider da indústria? Não. Nós também construímos gosto. Nós também construímos gosto. E eu estou aqui para isso. Entretanto, o processo de construção de gosto que eu faço aqui cotidianamente com vocês é olha só esses filmes que maravilhosos. Mas sustente o seu gosto. sustentar o gosto não significa que o seu gosto não está disposto à crítica. Mas sustente o seu gosto. Mas sustente o seu gosto. Sustente o seu gosto e crie um outro tema. E talvez o sustente o seu gosto seja a coisa que eu mais falo aqui no canal. Mas para além do sustente o seu gosto, uma outra coisa que talvez seja das que eu mais falo aqui, das coisas que eu mais falo aqui, que é sustente o seu gosto e construa um processo de pensamento reflexivo. Ou seja, a partir do que eu falo, você pode assimilar tudo o que eu trago. Eu falo muito isso na introdução ao cinema, inclusive, também. Lá na introdução ao cinema, eu te ofereço as bases para construir um pensamento reflexivo. Ou seja, você assimilar determinado tipo de conteúdo criticamente, ideologicamente, para a partir daquilo que você aprendeu, assimilar com aquilo que você já sabe. E portanto, construir um pensamento reflexivo sobre aquilo. Entretanto, o que eu queria muito falar sobre isso aqui, é que apesar de sim eu estar construindo um gosto na galera, apesar de sim, e eu acho maravilhoso, tá? Eu entrar assim no Twitter, entrar no Instagram, no Letterboxd, a galera me marcando no Letterboxd, me marcando nas redes, depois de assistir Falsa Loura, depois de assistir Han, Vértigo e companhia, falando que, olha que maravilha e tudo mais, e caraca, mudou a minha cabeça depois que eu assisti esse filme, tudo depois de Vértigo, de verdade é um pouco de Vértigo. Tem aula sobre isso na Introdução ao Cinema, inclusive, né? Eu acho maravilhoso isso. Eu acho maravilhoso, porque de fato eu estou conseguindo construir um gosto na galera. Isso é bom. Isso é bom. Porque quando a gente fala construir gosto, a gente não está falando que isso aqui é o demônio. A construção de gosto é um processo normal. nós nascemos e nossos gostos são construídos na medida que nós encontramos com o mundo. O processo de construção de gosto que a gente deve nos relacionar criticamente é ter a compreensão de que sim, gostos são construídos e, portanto, o sistema produtivo pelo qual estamos inseridos constrói esses gostos. E, a partir daí, questionar os nossos gostos. E o questionamento de nosso gosto é o principal momento pelo qual nós refletimos sobre aquilo que consumimos. E nós refletimos sobre o que consumimos. Então, assim, Gui, esse vídeo aqui não é só sobre você porque vai ter mais coisa aqui nos comentários, tá? Eu concordo com você. Eu venho construindo gostos porque gostos são construídos não só por mim mas pelas pessoas que esse cara encontrou pelo caminho. Que essas jovens se encontraram pelo caminho. Mas aqui entra uma questão. Majoritariamente, meu público é jovem. majoritariamente, meu público é esse jovem cinéfico que tá começando a assistir cinema agora. Isso significa dizer, Gui, que esse jovem que tá me consumindo agora e que, porventura, poderia ir pra revista Bula tá vindo a mim. Significa, mais uma vez, dizer que a base comparativa que esse jovem tem ainda é curta. ainda é curta. E, por ser curta, inevitavelmente, aquilo que esse jovem vai gostar majoritariamente estará inserido sob o contexto daquelas pessoas que têm alguma relevância pra ele. Então, se eu, de alguma forma, tenho uma relevância ou trago algum tipo de autoridade pra vocês, sobretudo, vocês jovens cinéfilos, inevitavelmente, são esses filmes que vocês vão assistir e, porventura, gostar. Não significa que vocês só gostem do que eu gosto, mas eu estou sendo uma referência. E, por ser uma referência, talvez sejam esses os filmes que vocês estão gostando agora. com o tempo e a base sendo construída, vocês vão passar a ter gostos cada vez mais autênticos. Porque é isso que eu ensino o tempo inteiro aqui. É claro que, no início, essa base precisa ser construída. É claro que, no início, toda base precisa ser construída. e aí vocês vão assistir, inevitavelmente, aqueles filmes que massivamente eu vim falando aqui com vocês. Vai construir essa base. Depois dessa base, pensamento autêntico é ir atrás dos seus gostos particulares. E tem mais. Tem uma coisa além disso tudo, Gui, que a galera não vai nessa direção. É ter a compreensão de que se o Felipe gosta de Falsa Loura, gosta de Vertigo, gosta de Han, indica para as pessoas o filme e as pessoas assistem Falsa Loura, Vertigo e Han e gostam também, não significa que essas pessoas gostam desses filmes pelos mesmos motivos que eu gostei. Não dá para reduzir o filme a um motor único. Ou seja, dizer que o seguidor X gosta do filme porque o Felipe gosta da maneira que ele gosta, está equivocado também. porque eu apresentei, eu disse os motivos pelo qual eu gosto, mas a maneira como essa pessoa assimilou o filme é só dela. Eu gostei, ela também, mas não são valores similares. Gostar e gostar não é a mesma coisa. Eu gosto de uma forma, ele gosta de outra. Está ligado? Então, Gui, eu acho que assim, eu acho muito interessante o que você traz porque é verdadeiro. Eu formo gostos. Quando eu, no meu trabalho de crítico, tenho como função especificamente oferecer uma nova experiência, elevar a experiência do espectador, inevitavelmente, como crítico, eu formo gostos. o que a gente não pode é demonizar isso, sobretudo aqueles que estão indo na contramão do que a indústria massificada apresenta. E mais uma vez, quando eu digo isso, eu não estou falando que eu não apresento os filmes que massivamente se apresentam na indústria, muito pelo contrário. Eu falo frequentemente aqui com vocês sobre filmes que eu gosto, que são blockbusters e tudo mais, isso não tem problema nenhum. Blockbuster não é sinônimo de filme ruim. Está ligado? Mas eu formo gostos. O que a gente não pode é demonizar a formação desses gostos. Sobretudo, há considerar a formação de gostos pedagogicamente apresentados. Saca? Só que o que eu faço é formar esse gosto e incentivar que esse gosto se construa com o tempo, porque isso não é automático, de forma reflexiva. Saca? Então, Gui, correto. Atitude correta, camarada. Eu formo gostos e eu não fujo disso. Eu estou aqui para isso. O que eu vejo, porém, é a galera quando comenta isso de alguns dos meus seguidores, depois de assistir, quando eu indico Falsa Loura e aí alguém no Twitter fala, bota lá, 5 estrelas de Falsa Loura, bota lá a sua review sobre o filme e aí vem um monte de gente e olha lá, só faz isso porque é seguidor do Felipe Leão. Sim. Sim. A pessoa, porventura, pode ter assistido porque eu indiquei e gostado porque eu falei sobre o filme, porque eu sou uma referência para a pessoa. Inevidavelmente, eu sou uma referência para a pessoa. Mas isso não significa que só porque eu gosto e ela passou a gostar porque eu sou uma referência para ela, que ela deixou de ter pensamento autêntico por conta disso. Que ela deixou de refletir sobre aquilo. não. Não deixou. Tá ligado? Então, o problema nisso aqui é que, mais uma vez, sim, eu formo gostos. Só que isso não deve ser demonizado. É importante. Ah lá, a próxima vez que vocês verem pela internet isso, ah lá, as pessoas só gostam agora dos filmes que o Felipe Leão está indicando. Cara, que bom. As pessoas estão gostando dos filmes. Caralho, que bom. Ah, mas tem a mesma opinião que ele. Primeiro que não tem. E segundo, que sobretudo, a maior parte desses seguidores são jovens. Estão começando a montar sua base. Estão começando a aprender sobre cinema. A sustentação do gosto e a formação desse gosto demanda de tempo. Sabe aquele negócio da superação dos mestres? Gente, pelo amor de Deus, eu não estou me chamando de mestre, tá? Mas, de início, você, e eu já tive os meus e continuo tendo, mas de início, você tem suas referências e você vai montando seus gostos, suas bases pelas suas referências. com o tempo, você vai superando elas. E quando eu digo superando, eu não estou falando deixar de gostar da pessoa, deixar de gostar do trabalho da pessoa, deixar de acompanhar, mas superando no sentido de ir encontrando a sua autenticidade com o tempo. Só que isso demanda de tempo. Agora, veio o comentário. Aí a galera começa, né? Filipe Leão matou Hollywood, porque Hollywood é a questão da formação do gosto, né? Eu sou Hollywood agora. Mas sim, eu formo gostos. E olha aqui, esse aqui está no chat, hein? Cara, você literalmente leu o meu pensamento. Você está sempre no chat e você está aqui hoje. Então assim, espero que você tenha mudado de opinião. Sim, eu formo gostos, mas isso não precisa ser demonizado, né? E aí veio um querido, esse Otroy aqui, que eu não sei se é meu seguidor, mas ele... Não sei por que que ele comentou isso. Ele fala o seguinte, mas o seu problema é que você não aceita a opinião diferente da sua. Gente, pelo amor de Deus, o que eu mais faço aqui é falar, sustenta a porra do seu gosto. Você não gosta de bastardos inglorios, a gente respeita a sua opinião. Que bom que vocês respeitam. Mas quando alguém fala que gosta muito desse filme, você critica muito as pessoas. Meu Deus do céu! O que vocês mais fazem é criticar a minha opinião quando eu falo que eu não gosto de bastardos inglorios e de amor. E tá tudo bem, é pra criticar mesmo. Gente, quando a gente fala sustentar o gosto, a gente não tá falando gosto é que nem bunda. Porque gosto não é que nem bunda. Cada um tem o seu. Muito pelo contrário, gosto é sim que nem bunda. E por isso a gente tem que distribuir. E por isso as bundas tem que ser criticada. Tá ligado o que eu tô falando? Então assim, eu não gosto de bastarding glórias, não gosto de jungle, eu quero mais que me critiquem mesmo por isso. Agora, vocês vão me criticar e eu vou criticar de volta. E é assim que funciona. Ah, vocês gostam de Nolan? Eu vou criticar. Agora, eu critiquei e sustento o seu gosto. Eu não tô criticando a sua pessoa. Eu não tô falando que você é menor por conta disso. Eu respeito você por gostar de Nolan. Não tem problema nenhum gostar de Nolan. Não tem problema nenhum gostar de Interestelar. Só que gosto não é que nem bunda. Tá ligado o que eu tô falando? Não é porque é meu gosto que eu falo assim é meu gosto o ponto acabou. Não, é seu gosto e eu vou criticar o teu gosto. Assim como o meu gosto tá aqui pra ser criticado. Eu tô aqui pra vocês me criticarem também. Eu não quero ser o cara na Torre de Marfim que tô imune à crítica. Não quero. Eu tô aqui pra ser criticado. As pessoas confundem crítica com ataque pessoal, com ad hominem. Tá ligado? As pessoas confundem crítica com ad hominem. Em nenhum momento quando eu falo sobre as pessoas que gostam de Interestelar eu falo da pessoa. A não ser que a gente esteja no Reaction Letterboxd como esse aqui talvez seja por isso que ele tá comentando isso que a gente brinca. Reaction Letterboxd é uma brincadeira no canal. Tem momentos que a gente fala sério tem momentos que a gente discute questões ideológicas questões de mercado que a gente discute capitalismo comunismo esse é um dos é um dos caminhos do nosso canal e tem quadros aqui no canal que são brincadeiras. a gente tem que analisar contexto quando a gente fala as coisas, cara. Tem que ter contexto. Tem que ter contexto. Tá ligado? Enfim. Ar que é isso. Ar que é isso. Então, eu formo gostos sim e tenho muito orgulho de estar fazendo isso com vocês. tá? E quando eu digo que eu formo gosto e tenho muito orgulho de estar fazendo isso com vocês não é dizer que eu estou na Torre do Marfim fazendo com que todos vocês tenham o meu gosto. Não. É ter a compreensão de que eu posso estar ajudando a montar a base para que vocês construam um pensamento reflexivo e porventura me superar nesse sentido. E quando eu digo me superar não é ser melhor do que eu ou porque vocês são piores do que eu agora. Mas que daqui a pouco vocês começam a construir um pensamento autêntico. e esse é o grande barato. Esse é o grande barato da educação do processo de formação do pensamento contínuo. Bele? É um belê. Curtiram o vídeo? E aí Obrigado.